Chega da cruz do Salvador Prosta das pés do meu Redentor Ele atendeu logo ao meu amor Glória a Salvador Glória a Salvador Glória a Salvador Eu sei que Cristo já me salvou Glória a Salvador Que maravilha, Jesus me amou Tudo de graça me perdoou Dos meus filhos Ele me livrou Glória a Salvador Glória a Salvador Glória a Salvador Eu sei que Cristo já me salvou Glória a Salvador Glória a Salvador Glória a Salvador Eu sei que Cristo já me salvou Glória a Salvador Eu sei que Cristo já me salvou Glória a Salvador Meu bom pastor é Cristo Meu bom pastor é Cristo Com Ele andarei Com os meus calmos águas Com Ele andarei Sempre, 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 com Ele andarei Com os meus calmos águas 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 Com Ele andarei Com Ele andarei Com Ele andarei Noite de paz Noite de amor Tudo dorme em derredor Entre os atos que espagem a luz Proclamando o bem lindo Jesus Brilha a estrela da paz Brilha a estrela da paz Noite de paz, noite de amor Nas campinas ao pastor Lindos anjos mandados por Deus Anunciam a nova dos céus Nasce o bom Salvador Nasce o bom Salvador Noite de paz, noite de amor Oh, que belo resplendor Ilumina o bem lindo Jesus Do princípio do mundo exalto Sol de eterno fulgor Sol de eterno fulgor Sol de eterno fulgor Sol de eterno fulgor Sol de eterno fulgor